Oi gente, tudo bem? Outro dia a gente conversou um pouquinho sobre a questão da Páscoa, a questão do Tio Balate para os cães e eu fiquei devendo para vocês a gente conversar um pouquinho sobre o que pode ser dado e o que não pode ser dado para os nossos amigos. Esses baixinhos aqui sempre não podem ouvir o barulho da gente na cozinha, muitas vezes eles estão acostumados já a ganhar as coisinhas e fica a dúvida normalmente, o que eu posso dar, o que que intoxica, o que que é saudável, o que que não é. Tem vários produtos de origem comercial, aqui na Bishmania você encontra várias opções de palito, de biscoitos, de petiscos, comidinhas pastosas, tudo numa qualidade super prêmio, que são alimentos produzidos idealmente para o seu pet. E petisco mesmo, agrados, né? Tanto para ajudar na questão dos treinamentos, quanto para ter na hora que a gente vai se alimentar, que a gente tem algum momento ali de interação, de alimentação para também ter opções saudáveis para dar para o seu pet. Mas, digamos que você não teve tempo, você não conseguiu passar na Bishmania, você não tem nada comercial. O que que você pode dar em casa? Frutas normalmente caem bem, tá? Evitando sempre as ácidas, né? Mamão, eles gostam bastante, melão, melancia, essas frutinhas vai bem, banana, maçã, todas essas frutinhas normalmente vai bem. Lembra de sempre fugir da uva, a uva tem componente tóxico, ela não cai legal pro seu amigo, né? E evitar as frutas ácidas também, que normalmente, principalmente pra esses pequenininhos, ela pode induzir aí alguma alteração de estômago, vômitos, alguma gastrite, tá bem? Em relação às verduras, normalmente uma cenourinha vai bem, um chuchu, ele é maravilhoso, ele é o parto estado da água, a gente costuma brincar. Então, além de hidratar, ele não é nada calórico, né? Ele vai muito legal, às vezes eles gostam de brócolis, né? Esse tipo de vegetal também é legal. Evitar sempre os carboidratos, né? Acabam engordando mais do que ajudando no fator nutricional pra eles. Sempre fugir dos temperos, tá? Evitar ao máximo aí, cebola, alho, nem pensar esses outros tipos de temperos que a gente usa na nossa dieta, né? Destomilho, coentro, orégano, evitar tudo isso, principalmente pra esses pequenininhos que eles têm um trato gastrointestinal mais sensível, né? Eu costumo brincar com história que os cães de antigamente comiam até a polenta lá da avó e dava tudo certo. E hoje em dia eles têm uma genética que é mais sensível e são muito mais delicados, né? Então, tem que ter bastante cuidado com embutidos, que às vezes um pedacinho de uma coisinha assim já é fator pra você precisar de trazer o seu amigo pra um atendimento. Se um dia acontecer, recorra à Vichmania. A gente vai estar aqui sempre 24 horas pra lhe ajudar se acontecer algum imprevisto desse tipo, tá certo? Um abraço pra vocês! Beleza!